Ai, 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 fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza, ai, 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 só deixa reservada a minha mesa, ai, ai, ai Fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza, ai, 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 se apertar pendura a minha cerveja, demoro mais pago, sou cliente em firmeza